Para mim, o judô é muito importante na minha vida. O judô me deu uma declaração forte. Eu separo minha família já há muitos anos. Chorava muito. No tempo que eu entrou no judô, eu procurava minha vida melhor. Porque eu procurava minha família há muitos anos. Nunca vi, nunca escutou que o refugiado está lutando na minha vida, eu vou ficar como o primeiro exemplar. Como exemplo no mundo, para eles. Eles também podem fazer uma coisa como eu. A medalha vai ficar deles.